Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Eu já comentei aqui no canal sobre o Jainismo. Hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais. O Jainismo, tradicionalmente conhecido como Dharma Jainista, é uma antiga religião indiana que ensina o caminho da pureza espiritual. Iluminação através de uma disciplina de não violência, para com todas as criaturas vivas. Junto com o Hinduísmo e Budismo, o Jainismo é uma das três mais antigas tradições religiosas indianas ainda existentes. E parte integrante da crença da prática religiosa do sul da Ásia. Ao mesmo tempo que emprega conceitos compartilhados com o Hinduísmo e Budismo, resultado de um pano de fundo cultural e linguístico comum, a tradição Jainista deve ser considerada como um fenômeno independente, ao invés de uma seita Hindu ou Budista. Como alguns estudiosos ocidentais gostam de dizer, a palavra Jainismo deriva da raiz verbal sânscita, di, que significa conquistar. Refere-se à batalha ascética, que acredita-se que os monges Jainistas têm que lutar contra as paixões dos sentidos corpóreos, para obter a iluminação e a pureza da alma. Os mais ilustres desses poucos indivíduos que atingiram a iluminação chamam-se dinas, que literalmente significa conquistador. E os monges e leigos da tradição chamam-se de Jainas, ou seguidores dos conquistadores. Estudiosos de religião em geral afirmam que o Jainismo surgiu entre o século VII e VIII, antes da Era Comum, na planície ganguética da Índia Oriental, palco de intensa especulação em atividades religiosas daquela época. O Budismo e outras crenças também apareceram nessa região. Todas elas renunciam ao mundo e opunham-se às escolas ritualísticas hindus, cujo prestígio deriva de sua ligação de pureza e sua habilidade em realizar rituais e sacrifícios tradicionais. Essas perspectivas religiosas novas promoviam o ascetismo, o abandono do ritual, a ação doméstica e social. Os jainistas acreditam que na sua tradição não tem um fundador histórico, e ela é uma religião eterna. A primeira figura jainista sobre quem razoável evidência histórica é Pashvanata, um mestre renunciante que pode ter vivido no século VII, antes da Era Comum, e fundou uma comunidade fundamentada do abandono das preocupações mundanas. A tradição o consideram como o 23º Tirtankara, mestre virtuoso da Era Atual. E o último Tirtankara da Era foi Mahavira, e acredita-se que ele viveu em 549 a 477, antes da Era Comum. Ou melhor, ele foi contemporâneo de Buda. Embora a doutrina jainista alegue que ninguém pode atingir a liberação nessa Era Corrupta, sua meta religiosa é a completa perfeição e purificação da alma. Eles creem que isso ocorra apenas quando a alma encontra-se no estado de eterna libertação do corpo material. A libertação da alma é impedida pelos acúmulos de karma, pedaços de matérias gerados pelas ações das pessoas, as quais se prendem a alma e vinculam aos corpos físicos. É importante ressaltar que para o jainismo, o karma é uma substância atômica, e não um processo, como é concebido no hinduísmo e no budismo. E isso tem efeito de frustrar a plena autorealização e libertação da alma. Como resultado, os renunciantes jainistas não buscam iluminação imediata. Em vez disso, mediante uma prática disciplinada e meritória de não violência, eles buscam um renascimento humano que se aproximará de tal estado. As principais premissas religiosas do jainismo são não violência, visão multifacetada, desapego e ascetismo. Então, dessa forma, os jainistas são normalmente vegetarianos. Eles utilizam uma máscara para evitar a morte das diferentes bactérias que tem no ar, pois quando você fala, acaba expelindo e matando muitas bactérias. O jainismo, em grande parte, ficou confinado à Índia, embora a recente migração de indianos para outros países espalhou sua prática por muitas nações, especialmente os de língua inglesa.